Olá pessoal, Gilmar aqui da Zilubro de Cosmópolis, tudo bem? Lembrando que estamos na Avenida da Saudade 1018, na altura do supermercado Dia, tá? E também temos algumas novidades aqui, né? Somos do grupo SKF oficialmente, tá bom? Estamos no programa de desenvolvimento deles com algumas outras instituições também, em parceria com o SKF. Isso é assunto para outro vídeo, tá bom? Depois a gente vai conversar sobre isso, vou falar. E aqui, né? Hoje eu vou falar de óleo, né? O óleo a gente continua com a parceria forte aqui com a Gulf, nosso principal parceiro, né? Aqui os óleos da Gulf aqui, olha eles aqui, né? Mas a gente também trabalha na linha Granel, tá? Então a Gulf vem ganhando espaço aqui na Zilubro, pela sua qualidade e custo-benefício, sempre muito bom. Não é o óleo mais barato, mas pelo custo-benefício dele, vale a pena trabalhar com ele. Sou cobaia dos meus, nos meus carros também, já fiz os testes antes de pôr para vender. Então eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um Renault Fluence e tenho também um Monzavel. Então a gente testa tanto num carro mais novo, mais enjoado, quanto nos carros mais antigos, além do Opalão, né? Mas o Opalão, com essa gasolina pesquitada, nem tá andando, coitado dele. Andei com ele no meu aniversário, dei uma volta, guardei. Coloquei R$50, dei uma volta, guardei. Então assim, é mais o Monzavel e o Renault Fluence mesmo. Deu super certo nesses carros e nas motocicletas também. E vou falar de óleo hoje, né? Que é muita confusão, né? Chega cliente aqui falando assim, ah, eu quero o óleo que tem a certificação XPTO, né? A gente fala, mas que certificação é essa, danada? Aí ele fala, ah, não, é o óleo da marca X. Então, mas isso não é uma certificação, isso é um nome fantasia. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui o Castrol, né? Magnatec. Aí o cliente chega e fala assim, ah, eu quero um óleo que tem a Magnatec. É só Castrol, porque é só a Castrol tem o nome Magnatec. Ela registrou essa marca. Não é uma certificação internacional, alguma coisa assim. Assim como a Motul tem essas numerações, Resulta muita confusão essas numerações da Motul, da minha moto, né? O pessoal fala assim, ah, eu quero o Motul 3000, porque é pra 3000 quilômetros. Não tem nada a ver, tá? É o número do óleo, sabe? É o número deles. Ah, eu quero o Motul 5000, que é pra 5000 quilômetros. Também não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem um óleo que é 5,100. Mas não tem nada a ver isso aí. É a linha deles, tá? Então, esses números, é igual você comprar o leite condensado da Nestlé. Leite condensado da Nestlé é leite moça. Então você vem pedir na tropa de óleo o leite moça, né? Ah, eu quero o Motul 3000. Então são nomes fantasia. O que que interessa pra gente? Isso aí pra mim não significa nada, tá? Assim, pra mim como vendedor de óleo, Se o óleo é Magnatec, se o óleo é Ipiranga Armor, Se é Castrol Magnatec, se é Motul 3000, Se é... Se é Synthetic Blend Master Double Shubble, Double Musbrubble. Pra mim, isso aí, tá? Eu não me fantasia, isso não me interessa. Oh, não. Pra mim não me interessa, tá? Isso aí, na hora de escolher, Eu me baseio em 5 pilares. 5 já é muito, né? Ainda vou ficar me prendendo a nome fantasia. É a especificação SAI, Que é a viscosidade do óleo. Seria 530, 1540, 020, né? Vou verificar o API dele. Se é o API, tem que ser um API pelo menos SL, né? Pra frente. Então hoje nós estamos com o API SN, Tá saindo o API SP. Que é o índice americano, né? American Petrol Institute. Então essa é uma certificação americana. Sempre começa com S e a segunda letra. Quanto maior a segunda letra, Mais evoluído é o óleo. Nós estamos no SP agora. Tá começando SP. Tinha o SN, SN Plus, SP. Então essa é uma certificação. Principalmente pra carro de motores americanos, né? De origem americana. Eu tenho a Yusaki, que é uma certificação pra carros japoneses. A Yusaki tá no 5 agora. Então a Yusaki GF 5. Tinha até pouco tempo, era o 4. Agora já tá saindo a 6. Então o óleo tem a Yusaki GF. Então é um óleo bom pra Honda, Toyota, Hyundai, né? Outros japoneses aí, Kia, etc. Então eu vejo a Yusaki. Se entrou um carro japonês aqui, Em origem japonesa, eu olho se tem, se eu olho tem Yusaki. Entrou um carro americano, eu olho se tem o API SN, tá? Entrou um carro europeu a diesel, Aí eu olho se ele tem a ceia, tá? O diesel leve, ou diesel rápido, que eles chamam, que são as caminhonetes. Amarok, Hilux, Frontier, essas caminhonetes, Acima de 2012, elas têm filtro de partículas. Então eu me baseio na certificação europeia, A ceia que começa com C, tá? Então nós estamos no C3, C4 agora. Então você tem a ceia C3 ou superior, Então é um óleo que serve pra uma frontia com filtro de partículas. Se o a ceia é B4, Aí é um óleo que serve pra diesel leve, Mais abaixo de 2012, que não tem filtro de partículas. Então, olha aí, API, SAI, a ceia e o SAC. São esses os parâmetros que eu me baseio. Aí tem um quinto parâmetro, tá? Um quinto parâmetro, Opa, tá mal barulho a rua agora. Um quinto parâmetro é a certificação da montadora. Então se vier um Renault, por exemplo, Pera aí que tá passando o caminhão, Se vier um Renault, eu vou recomendar esse óleo aqui, Que ele tem a certificação, Caramba, eu não sei se vai dar pra ver, tá? Que tá bem aqui embaixo. Ele tem a certificação RN0710, Que é a certificação Renault. Então, olha que beleza. Então, além dele ser o SAI que tá no manual do carro, Ele ser o índice de viscosidade, né? Dentro do manual do carro. Tem um API SN, Ele ainda cobre a certificação Renault. Então é um plus pro óleo, né? Tenho também aqui, ó, Fórmula HELL, Mas não é HELL de inferno em inglês, É HELL de REO. Ele tem a certificação VW508-509, Ou seja, ele serve pros motores Desde o EA111, Até os TSI Turbo. Porque ele tem a certificação VW508, Além do índice SAI 540, tá bom? Então, tem a certificação demontadora também, Que a gente verifica. Então são esses cinco parâmetros. Agora, se eu olho a Magnatec, Magnatreco, Se é Motul 3000, 5000, 10.000, Se é MX, XPTO e blá blá blá, Isso aí não interessa, Porque são marcas fantasia. O que interessa é a especificação internacional. É como você falar o Inmetro. Inmetro, ele cria um parâmetro, certo? Então, Essas certificações, Elas são de institutos internacionais, Mundialmente reconhecidos. Não são nome fantasia. Porque eu posso criar um olho agora, Gilmar, E falar que tem o Gilmar Protection Plus, Mas não tem uma certificação por trás, entendeu? Então, Eu tenho que ver sempre a certificação que o olho traz. Não o rótulo, se é bonito, Ou se a marca é top. Eu olho a marca, Mas eu olho sempre as certificações, Para sempre colocar o melhor óleo, Para o carro. O mais recomendado do carro, né? Então, A gente se baseia nisso daí, gente. Então, É isso aí. É que nem, por exemplo, O fluido de freio. Fluido de freio, Eles tem a certificação DOT, ó. Mas eu sempre olho, Se tem o selinho do Inmetro aqui, ó. Eu tenho esse da Varga, Que é mais caro um pouquinho. Tem da Radinac, Que é mais barato? Tem. Mas, Olha lá o selinho do Inmetro. Mesma coisa. Fluido de freio, Também tem certificação. Então, assim, A gente procura, Trabalha sempre com produtos certificados. A marca importante é, Mas, Se não tiver certificação, Não trabalho. Pode ser até uma marca, Que você pode dizer que é segunda linha. Eu não acho o Radinac segunda linha, Mas pode ser que tenha alguém que acha. Mas ele está certificado do Inmetro, Para a gente ficar coberto aqui, E sempre trabalhar com o melhor produto Para os nossos clientes. Entendeu? Então, Então é isso aí. O vídeo de hoje é uma aula Sobre certificação de óleo, E mostrar como eu trabalho aqui, Tá? Nosso trabalho de pesquisa, Para sempre trazer, O melhor óleo, Para o seu carro. Porque as vezes, O melhor óleo, O melhor óleo para o seu carro, Não é o óleo mais caro. Então tem a questão do custo-benefício, Tá bom? Então fica a dica, Fica o recado, Fica a mini aula de hoje, Tá bom? Um grande abraço, Até o próximo vídeo.